A gente abre essa edição falando do caso da secretária de educação de Piuma, que foi presa pela polícia ontem. O repórter Leandro Manhã está lá na cidade, tem mais informações sobre esse caso pra gente agora. Leandro, boa tarde mais uma vez pra você. Afinal, por que ela foi presa? Olá, Gabi. Mais uma vez, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando o S1. Olha só, existe a suspeita de falsidade ideológica e de associação criminosa. Isabel Fernanda Xeres Rocha é secretária de educação aqui no município de Piuma desde 2017. Ela foi presa ontem em flagrante em uma instituição de ensino que tem aqui na cidade, aqui em Piuma, da qual ela é proprietária, segundo a polícia, vendendo diplomas falsos, certificados falsos de cursos que são realizados nessa instituição de ensino. Ela estaria vendendo esse certificado sem que a pessoa tivesse feito esse curso. Além da secretária, da Isabel Fernanda Xeres Rocha, foram presas também Ricarda do Santos Souza, que é funcionária dessa instituição de ensino, e também Carlos Antônio Castro, que seria administrador dessa empresa. Tanto a Isabel quanto a Ricarda, elas foram encaminhadas para o centro prisional de Cachoeiro e o Carlos, administrador da empresa, para o centro de detenção provisória de Cachoeiro. Essas são as informações que nós temos. Eu conversei agora há pouco por telefone com o delegado, que confirmou para a gente essas informações. Nós procuramos também a prefeitura, o prefeito aqui de Piuma, para saber com essas informações, a partir do momento da prisão da secretária, o que será feito. Dá só uma olhada. A informação chegou para a gente através de redes sociais, o setor de comunicação de jornais, por meio das redes sociais. Aí nós tomamos conhecimento do que teria ocorrido, seria na parte da tarde para a noite de ontem. E o máximo que nós obtivemos de informação foi exatamente isso que está sendo colocado nesse momento, a prisão efetuada da secretária e mais outras pessoas também, juntamente com ela. Ela é pedagoga, é professora, é concursada no município de Piuma, é funcionária de carreira, ocupando uma pasta. Quanto ao que está sendo suspeito dela, a gente entende que é preciso garantir que a pessoa possa se manifestar com relação ao que tem de direito, de defesa, não haver nenhuma pré-condenação, talvez seja necessário alguma situação cautelar, tanto para o nosso bem no município, como para o bem dela mesmo, no momento em que ela está sofrendo a investigação. A pasta hoje, até nós termos informações concretas a respeito disso, a respeito do que vai acontecer com ela daqui para frente, nós vamos aguardar e verificar o conteúdo do procedimento. Conforme o conteúdo do procedimento, eu acredito que haverá uma iniciativa dela própria em relação a uma pasta ou haverá a iniciativa nossa, mas deixando bem claro que iniciativa nossa, se houver, é por questões cautelares, não por questões de uma pré-desconfiança, o que é, porque isso vai caber à investigação nos informar isso concretamente. Antes disso, não há da parte nossa qualquer tipo de pré-condenação da pessoa, exceto se for tomada alguma providência para garantir o trabalho da pasta, é providência de caráter cautelar, até então, a gente espera que o desfecho disso tudo seja algo que não seja tão triste, a gente espera que seja algo que se resolva o mais ato possível. Olha só, segundo informações que o delegado aqui de Piuma passou para a gente, essa investigação já vinha há muito tempo, ela vem do Ministério Público de Anchieta e ontem foi realizada a prisão. Além de ouvir o delegado e do prefeito de Piuma, nós procuramos também os advogados dos envolvidos, das três pessoas que foram presas, mas até agora a gente ainda não teve um retorno, Gabino. Leandro, muito obrigada pelas suas informações, viu? A gente volta a conversar com você ainda hoje nessa edição. É, esse um de volta, a gente vai saber agora se tem alguma atualização do caso da secretária de Educação presa em Piuma. O Leandro, amanhã isso continua por lá, para a gente voltar a conversar com ele e saber, né, Leandro, tem alguma novidade nesse caso, alguma nova informação você conseguiu apurar? Fernanda Scherris Rocha, que é secretária de Educação aqui em Piuma, desde 2017. Ela é pedagoga, é profissional de carreira, está presa, ela está no centro prisional de Cachoeiro. As acusações são de falsidade ideológica e associação criminosa. Ela foi presa ontem em flagrante, segundo a Polícia Civil, por estar vendendo um diploma certificado para pessoas em uma instituição de ensino da qual ela é proprietária. Além dela, mais duas pessoas foram presas, Ricarda dos Santos Souza e também Carlos Antônio Castro. O Carlos seria administrador dessa empresa e a Ricarda uma das funcionárias. Eles também foram presos, a Ricarda foi encaminhada para o centro prisional de Cachoeiro e o Carlos para o centro de detenção provisória. Nós seguimos acompanhando esse caso aqui e logo mais à noite uma matéria no ES2 falando com todos os detalhes sobre esse caso aqui em Piuma. Gabi? Certo, Leandro, obrigada. E sobre esse caso, a gente recebeu uma participação aqui no nosso aplicativo da Sheila Trevisol. Ela disse que qualquer tipo de fraude, claro, é inadmissível, mas quando a suspeita é de pessoas que deveriam ser exemplos de honestidade, que ocupam cargos assim, é ainda mais revoltante. A opinião da Sheila Trevisol aqui de Cachoeiro.